Mas a gente observou, a CBM começou a participar da Copa Mountain Bike ano passado e para sentir, para entender e obviamente esse ano a gente vai vir com algumas novidades mas tem uma outra atividade muito legal que é o BMX e o BMX tem um público que é atendido ali de criança, é um projeto social através do esporte e como o espeto tem que ser de nioba a gente olhou as bicicletas e falou assim, pô essa bicicleta aí eu acho que para as crianças para elas saberem para que serve o nioba, por que a gente não faz o projeto com as bicicletas de nioba igual mais uma furo de reportagem e é da sua época e é da minha também, BMX quem tinha essa bike na época, quem tinha mesmo eu tenho um rapaz que era achar, que ele chama índio eu não sei se ele ainda mexe com desenhos eu não sei se ele ainda faz é artista, artista plástico aquela que você desceu corrente mesmo na rampa lá é só para manobra não sei se o índio faz essas manobras ainda o Rogério também, no bastidor também está ajudando e aí as coisas começam a se ligar por isso que a construção da sociedade tem que ser sempre coletiva para fazer essas bicicletas, precisa de gente com tecnologia para ajudar então a Giafone Racing, que é quem fez o Exo NB a gente colocou em contato, é ela que está ajudando aqui o responsável do Rogério Araxá para construir as bicicletas com aço nióbio para o estado da arte, para as crianças, está ajudando eles inclusive a capacitar tecnicamente, como dobra, como solda então esse é um exemplo aqui de como a sociedade evolui quando a gente começa a conectar e construir as coisas de forma coletiva em breve vai estar esse projeto aí com as bicicletas de Neóbio